Resfriar apresenta TV Campista na Expo Motorhome Júnior, explica pra gente esse equipamento agora Perfeito, aqui a gente tem um modelo 8.5SI no chassi Iveco Daily 70-170 especial pra motorhome Esse sim com carteira de habilitação C, certo? Então a gente tem aqui 8 metros e meio de motorhome, é o maior motorhome que a gente fabrica hoje Então deixa eu mostrar pra vocês aqui a parte externa, tem toda a configuração que eu já mostrei pra vocês no 7.8 A parte do todo aqui ele tá recolhido, olha como ele fica discreto aqui quando ele volta pro local A mesma coisa aqui com relação à cozinha externa, TV externa, também o bagageiro lá Que a gente falou que pode levar uma moto de pequeno porte pra você E tem outras questões também importantes da gente registrando Nessa parte externa então é mais ou menos isso que eu tinha comentado pra vocês lá no 7.8SI Mas eu quero chamar atenção acho que nesse modelo principalmente pra parte interna Que ele é o maior modelo da Santo Inácio, né? Então eu vou trazer vocês aqui pra mostrar Vamos lá, vamos lá Pessoal chegando aqui Toda aquela questão de segurança, que a pessoa ficou preocupada Às vezes tem idosos que vão junto viajar, casal de mais idade Tudo é pensado aqui ó, com uma borracha pra não escorregar Às vezes tu tá numa área de campestre que às vezes o campismo tem muito grama, muita água, muita umidade Tudo pensado em você, ah mas preocupado agora, meu piso entra sujo É laminado o chão naval, tu falou, né? Isso, piso naval, né? Piso naval, então você tem a possibilidade de se molhar Se alguém entrar com um salto ou por exemplo cair alguma coisa, uma faca no chão Ele vai trabalhar e vai voltar pro lugar Então tem essa possibilidade também Que é mais um desses itens de componentes de alta qualidade Que eu mencionei em outros momentos aí que a gente procura trabalhar Aqui então nessa parte interna a gente tem várias características que eu já mostrei pra vocês lá no 7.8 A gente tem aqui a mesa de jantar A gente tem também na parte superior ali a cama da cúpula que você vai conseguir montar Também tem essa questão Aqui a gente tem o nosso fogão e também a nossa pia aqui Como eu tinha mostrado nos outros modelos Aqui o que eu queria chamar atenção pra vocês é a parte da cama com acessos laterais Que neste modelo, por ser o maior da Santa Inácio, a gente consegue incluir Então aqui, vejam que essa cama aqui, ela tem a possibilidade de acesso lateral Isso pra quem gosta, pra quem prefere esse modelo, gosta dessa cama É super interessante também, o pessoal gosta muito desse modelo Porque enfim, logicamente ele tem essas saídas laterais Que também vão facilitar o dia a dia Mas como a gente sempre fala, a gente tem essas quase 80 plantas Que são a possibilidade de você escolher aquela casa que melhor vai atender ao seu desejo na vida sobre rodas Legal Júnior, já percebe também, tem tudo aqui, uns armários, você que tem suas roupas Você que é sua esposa, com seu marido, com seus netos, que quiser passear Essa cama aqui, ó, muito boa aqui, ó Cama, praticamente uma cama boxe pra quem é acostumado em casa Mas o alto, tem uns degrauzinhos que sobe aqui lateral, né Júnior? Tudo bem pensado lateralmente, você pode decorar o seu gosto Tem todo esse teto bem pensado, que remete uma sanca de gesso, né? Uma sanca aberta É uma clarabóia Perdão, é uma clarabóia que a gente tem aqui, né? Que você vai conseguir utilizar pra passagem de ar Aqui a gente tem um equipamento de resfriar, né? Que a gente chama o Maxi Clima Que ele vai permitir que você utilize o ar umidificado, por exemplo Se você não quiser utilizar o ar condicionado Então, são várias questões importantes aí pra quem quer viver sobre rodas E de novo, a gente tá falando aqui do modelo 8.5, falamos dos outros Este aqui é o maior modelo, o primeiro modelo que a gente mostrou É o modelo de entrada, né? De 6,90 metros Mas percebam que todos eles têm o mesmo nível de acabamento E principalmente a questão de otimização de espaços Vejam aqui essa parte dos armários, né? Que a gente tem tanto na parte do fundo do quarto Como aqui, ó, em pequenos espaços internos Nessa parte interna aqui, por exemplo Você tem pequenos armários que vão ser úteis no dia a dia, né? Então, essas questões aqui a gente procura trazer com... Procura registrar sempre, né? Indiferente se você tiver um modelo compacto Ou um modelo de grande porte Você vai ter o mesmo acabamento O mesmo aproveitamento de espaço, né? Todas essas questões são preocupações constantes da Santinás Que legal! Que legal a gente percebe que tem até um papel de parede aqui, né, Junior? Sim, sim! De novo aquilo que eu falei no início, né? Qualidade, segurança e beleza estética também Os cantos, os móveis com cantos arredondados Também é outro detalhe que a gente chama muita atenção Porque além de dar uma fluidez pro espaço Ele tem uma função importante Que é não bater o cotovelo, não bater o pé, né? Na hora que você estiver passando no motorhome Então, tudo isso são questões que a gente pontua sempre E coloca sempre pro cliente, futuro cliente Entender e poder fazer parte da família Santinásio Maravilha, Junior! Agora vamos pro banheiro Os banheiros saem aquele padrão da Santinásio Da cápsula, né? Do box Que remete também bem tudo personalizado Quero dizer, tudo bem detalhado ele, né? Ele tem esse aspecto perolado, né? No box de banho Também deixa super bonito o espaço Aqui o ralo central, né? Também nesse modelo Que vai ter esse caimento central Então, de novo, aquilo que eu falei antes nos outros modelos Se repete também do maior ao menor modelo da Santinásio A gente tem essa repetição desse padrão de qualidade E de poder também ter essa área molhada da casa E o restante fica sempre seco Aqui o lavabo É aquilo que eu tinha falado pra vocês antes A gente tem o lavabo com pia fixa Aqui Então, vejam que aqui a gente tem essa possibilidade No 8.5 SI da pia fixa Com o sanitário ali do lado Essa estrutura branca ali acima É o toalheiro elétrico, né? Então, se você for viajar pra uma região muito úmida Alguma coisa assim Você coloca ali E ele vai aquecer e vai secar a toalha, né? E também todo o espaço de armários, né? Que tá ali À disposição pra quem quer viver sobre rodas Então, temos esse olhar aí pra todas as partes da casa Como eu falei de novo Acho que é importante registrar Do menor ao maior modelo da Santinásio A gente tem a mesma preocupação De otimização de espaço De poder ter uma fluidez desse espaço Pra você utilizar Percebemos também que tem um exaustor, né? Pra controldores Se você quer propor Ah, mas minha casa vai ficar com cheiro Alguma coisa? Não, a Santinásio pensa tudo certinho pra você Tudo seu problema planejado Tem exaustor contra cheiro Tem carabóia Tem refrigeração Arco sonado Pro melhor conforto da sua viagem Vamos então mais pra frente, então, Júnior? Vamos lá Ponto aqui Vamos lá Você vai acessar meu jantar Pra curtir com a família Jantar no letro doméstico A cozinha toda bem decorada Coisa que pode também fazer parte do dia a dia Pra viajar com a sua família E tem outras coisas, né? Tem uma aqui, ó DVD Tem você que tem internet Tudo pra curtir com a sua família Sem perceber que nem dentro da estrada Tá tudo em casa, né? Perfeito Todas as TVs são smart É importante registrar isso A gente tem a possibilidade de três TVs no motorhome Uma no dormitório Uma aqui na sala E uma na parte externa E isso, de novo Do menor ao maior modelo O 6.9 também tem a possibilidade de três TVs Aqui o 8.5 também E todos os modelos da Santo Inácio Então, todos esses detalhes Eles são importantes pro dia a dia sobre rodas A gente, por exemplo Que veio viajando nos motorhomes aqui pra Curitiba A gente já pôde sentir um pouco mais também essa experiência, sabe? A gente tá numa rodovia E ter ali o acesso à geladeira com água Ter acesso a outras coisas que a gente pôde Ir trazendo aí na estrada nesse sentido Então, pra quem vive esse dia a dia Certamente faz muita diferença Maravilha, Maravilha, Sérgio Agora, gente, pra aquela pergunta já Que tá bem batida já Qual é a média desse motorhome aqui Da Santo Inácio? Esse modelo, hoje, 10 de dezembro também De 2021 Ele tá girando acima de um milhão de reais A gente tem, de novo A questão dos opcionais Que é importante de entrar em contato com a nossa equipe Pra entender Mas ele tá acima de um milhão de reais Que legal, Sérgio Júnior Estamos aqui na estrada da Santo Inácio Diretamente de Gramado No Rio Grande do Sul Se você quer lá Passa lá em Gramado Cidade turística Muito bonita Da Serra Gaúcha Passa lá Conhecer a Santo Inácio Se você tem curiosidade De ver pessoalmente Vocês estão vendo aqui na TV Campista O Júnior vai estar lá também Pra te receber Toda a equipe da Santo Inácio Tirar dúvidas Valores Personalizar o teu projeto Aquilo que tu quer Aquele teu sonho A Santo Inácio Pensa em cada detalhe Pra não te frustrar No mercado hoje Que é mais exigente Olha Anderson Vou dizer uma coisa A gente mostrou aqui Todos os modelos Mostramos aqui Parte dos modelos Faltou um aqui Pra gente mostrar Mas a gente mostrou Todos os modelos No vídeo Mas não é a mesma experiência De estar aqui dentro Você tem a oportunidade De vir aqui Ao nosso estande Ou ir pra Santo Inácio Em Gramado A sensação De estar dentro Do motorhome A sensação De sentar ali Na cabine do motorista Ou de utilizar As partes da casa Sentir as partes da casa Ela é diferente Ela é A gente mostra aqui Da melhor forma possível Mas a partir do momento Que você entrou Tem gente que Entra e diz Nossa Eu já achava muito bom Mas aqui dentro É melhor ainda Então fica o convite Pra você que está aqui Em Curitiba Região Em Pinhais Aqui no Paraná Pra que venha visitar A Santo Inácio Aqui na Expo Motorhome Nós somos o primeiro Estande da feira E a gente preparou tudo No detalhe Com muito carinho Pra vocês Não só nos motorhomes Mas no nosso espaço Em si Pra que você se sinta em casa Se sinta convidado A fazer parte Da família Santo Inácio Uma coisa a gente pode garantir Quem faz parte Da família Santo Inácio Ganha uma família de verdade Ganha uma família mesmo De muitos amigos Em todo o Brasil E se encontrando Sempre na estrada Sempre confraternizando É algo que realmente Não é exagero dizer Que muda a vida das pessoas Muda a forma das pessoas Verem como é viajar Como é fazer amizade E isso não é a gente Que está dizendo Isso são os nossos Mais de 600 As mais de 600 Famílias integrantes Da família Santo Inácio Que trazem esse retorno Pra gente Que o motorhome Mudou a vida realmente Em todos os aspectos Aproxima o casal Aproxima novas amizades Também dá a possibilidade De conhecer novas culturas Conhecer novos sabores E tudo mais Então não é só Uma casa e um carro Que te leva De um lugar pro outro É uma mudança De estilo de vida E uma mudança de vida De uma forma mais ampla Patrocínio Itu Trailer Santo Inácio Motor Homes Águia Motor Homes Alco Brasil Apolo Trailer AS Trailer Camping Beira Mar Camping Rota 89 Car, Tapetes e Acessórios Coyote Trailer CT Eventos Eurohome Motor Homes Fazenda Evaristo Globe Motor Homes Kirche Aluguéis Motor Home e Trailer Knot do Brasil LED Arklin Motor Trailer Pulsar RV Resfriar RR Trailer Serro Motor Homes Sun Trailer Tela Max Trailer Mar Vitura Motor Home Dolores Hero Palmerさ Tela Max Del PT Nut disposal Twin Tela Max Tela Max Lugar Teρχo Tela Max Tela Max Avang Tela Max Tela Max A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL